Se eu me interessando pela área da polícia, gostaria de saber por onde começar a estudar. Eu vou responder pra você, mas antes eu tenho um pedido. Segue aqui o perfil pra não perder nenhuma informação. Inclusive, você pode começar fazendo uma imersão aqui no Instagram do Fox Concurso. Olhando os posts, conferindo as dicas, porque temos muitas dicas que orientam como organizar os seus estudos. Depois disso, você pode também explorar o nosso canal no YouTube, já que é um canal com milhares de vídeos que orientam a sua preparação. Mas, aqui eu já vou te dar algumas orientações gerais. Você que quer estudar pra carreira policial, saiba que língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, administrativo, constitucional, direito penal, processo penal e leis são matérias que caem na maioria dos concursos dessa carreira. Então é legal você organizar a sua semana de modo a estudar duas disciplinas por dia, teoria, reforçando com exercícios e dando pontapé inicial pra sua jornada de estudos. E eu espero que a sua aprovação aconteça o mais rápido possível. Conte com o Fox Concurso pra isso. Um forte abraço e segue o perfil. E aí